Já disse pra não me ligar, porque eu não vou atender Desliguei meu celular, pra não ter que ouvir você de novo Cê volta com essa história, aqui vai se consertar Mas eu conheço teu teatro, tu não vai me enganar Não adianta insistir, se a cara puça cê Vila vela junto e vai embora, tá bem longe daqui Há muito tempo que eu queria te falar Aceita e vai embora pro lixão onde é o seu lugar Enguste, dói lixo, sempre leva não e vai chorar pros seus amigos Enguste, dói lixo, tem que tomar jeito se quiser ficar comigo Enguste, dói lixo, sempre leva não e vai chorar pros seus amigos Enguste, dói lixo, tenta ser direito se quiser ficar comigo Acha que cê tem razão e você fala demais Mas o que fala não retrata nem um terço do que você faz Volta aqui pra terra, cê tá no mundo da lua Se acredita que agindo assim alguma mina vai ser sua Vê se te manca a corda vacilão Eu não sei nem por que que eu tô te colocando Nesse refrão Te dar e bobe é pior coisa que a gente faz Corrige essa postura porque aqui Enguste não dá mais Enguste, dói lixo, sempre leva não e vai chorar pros seus amigos Enguste, dói lixo, tem que tomar jeito se quiser ficar comigo Enguste, dói lixo, sempre leva não e vai chorar pros seus amigos Enguste, dói lixo, tem que ser direito se quiser ficar comigo Rala se manca, se toca, vê se não encosta que eu vou te falar Aceita que o bonde é seleto, vê se fica esperto Cê tá pra escutão Vou repetir devagar pra você não dizer que me entendeu errado Se eu te disse não é não, não te quero à vista e nem parcelado Eu vou pra festa, não quero conversa, eu quero dançar Não quero atraso do meu lado pra me contrariar Eu vou pra festa, não quero conversa, pra mim já deu Eu quero é que você siga, que eu sou mais eu Eu vou pra festa, não quero conversa, eu quero dançar Não quero atraso do meu lado pra me contrariar Eu vou pra festa, não quero conversa, pra mim já deu Eu quero é que você se exploda, dói lixo, eu sou mais eu Enguste, dói lixo Enguste, dói lixo Enguste, dói lixo Eu quero é que você siga, dói lixo Enguste, dói lixo świ Obrigado.